Oi meus amores, tem pão amanhecido aí na sua casa? Então vamos fazer uma torta? Hoje nós vamos fazer uma torta de pão amanhecido com salsicha que é uma delícia, você vai gostar. Então assista o vídeo até o final e vamos fazer a nossa receita. Aqui eu tenho para fazer a nossa receita de dois a três pães amanhecidos, que eu cortei em fatias nessa espessura. E nós vamos aqui passar ele no leite, umedecer no leite rapidamente e vamos colocando aqui na forma. Vamos colocando todo, ele forrando a forma. Você vai usar o pão suficiente para forrar a flor. Forramos todo o fundo da forma, agora vamos reservar. Vamos fazer a segunda parte da receita. Aqui eu tenho uma tigela, que eu vou colocar seis ovos inteiros. Vamos colocar uma pitada de sal e vamos bater. Vamos colocar aqui um copo de requeijão de 200 gramas. Vamos misturar bem. Vamos acrescentar aqui. Aqui eu tenho 100 gramas de mussarela picadinha. Salsinha. Meia cebola picadinha. Meia cebola picadinha. Dois tomates picados. Sem semente eu coloquei. E vamos colocar o tempero. Aqui eu vou colocar uma colher de chá de orégano. E uma pitada de pimenta do reino. A gosto. Vamos misturar bem. Misturar bem para ficar bem homogêneo. E aqui eu tenho cinco salsicha, que eu dei uma ferventada nela. Cortei ela em rodelinhas e vamos colocar também. Vou acrescentar aqui mais uma pitadinha de sal. E vamos despejar aqui por cima dos pães que a gente umedeceu aqui na furba. Vamos espalhar bem. E agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 25 a 30 minutos. Se você gostou do vídeo até aqui, então aproveita, já curte, deixe seu comentário e compartilhe. Combinado, meus amores? Para estar ajudando aí na divulgação do nosso vídeo. E a torta ficou pronta. Ficou por 30 minutos no forno. E agora eu vou mostrar para vocês. E olha que bonita que ficou. Ficou. Ficou maravilhosa, né? E agora vamos experimentar. Ficou. 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 Estão servidos? Ficou maravilhosa. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Isso aí, bom. Tudo no periodo? já curte, deixe seu comentário e compartilhe combinado meus amores? e eu aguardo vocês amanhã no próximo vídeo e eu amo vocês fiquem com Deus e eu aguardo vocês